O início oficial da construção da maior fábrica de queijos do Brasil foi em uma cerimônia na manhã de terça-feira no local das obras em São Jorge do Oeste. O governador Ratinho Júnior participou da solenidade e assinou a autorização para o início das obras. O Sudoeste é a maior bacia leiteira do nosso estado, produz mais de um bilhão de litros de leite todos os anos. O Paraná produz mais de 4 bilhões e meio de litros de leite e um bilhão de leite acima disso é a região do Sudoeste. Então é uma indústria que vai acabar gerando mão de obra, vai gerar empregos, mais de 350 empregos diretos. Inicialmente a fábrica deverá processar cerca de 600 mil litros de leite por dia. Futuramente a capacidade de processamento da unidade vai ultrapassar 2 milhões de litros diários. O Paraná tem muita vantagem. Primeiro que já é a segunda maior bacia leiteira do Brasil. Ela vem crescendo, passou Goiás, passou Rio Grande do Sul, mais dia menos dia vai encostar em Minas Gerais que é o maior produtor. E é, fora de ser a segunda maior bacia leiteira, é a que vem mais crescendo ao longo dos últimos anos. Então nós vamos ter problema de matéria-prima aqui. O Sudoeste, por seu lado, é onde mais cresce a produção de leite no Paraná. E São Jorge é uma cidade muito bem localizada e nós fomos muito bem recebidos pela comunidade local. A unidade está sendo construída ao lado da PR-281 em um espaço de 48 hectares. A previsão inicial de investimento é de 80 milhões de reais e a expectativa é de geração de 300 empregos diretos. É uma agregação de valor. O leite produzido vai ser transformado, produzido em outros produtos, sob o produto do leite aqui no município. Isso dá uma garantia muito grande de uma empresa sólida, de uma empresa que vai gerar renda, vai gerar emprego. E em questão social também, com certeza, a empresa cuida muito disso. Então é uma satisfação, mais uma vez, receber toda essa comunidade São Jorge para essa grande notícia.